É isso aí, pessoal. Acabou as eleições. Mabel está eleito o prefeito de Goiânia. E eu quero, sinceramente, que seja uma boa gestão, uma boa administração. Afinal de contas, todos nós moramos em Goiânia. Nossos filhos, nossas famílias, as pessoas que a gente ama. Então, eu acho que é importante, sim, torcer para que essa administração dê certo. Goiânia está sofrendo há muitos anos com essa gestão. E a única coisa que a gente não quer é que entre em uma situação onde piore ainda mais. E a corrupção aumente ainda mais. O desvio de verba pública piore ainda mais. Então, eu torço de coração para que a situação em Goiânia melhore. E para que Mabel faça uma boa gestão. Junto com o Caiado. Mas eu quero que fique uma coisa bem clara. Vocês têm noção do que a gente fez em Goiânia? Vocês têm noção que a gente enfrentou um sistema perverso, sanguinário, violento, e a gente fez com que eles nem dormissem de medo? Nós deixamos o sistema apavorado? Preste atenção. Nós tivemos do nosso lado um candidato que até antes das eleições nem era conhecido. Pela maioria da população de Goiânia. Foi um deputado estadual durante um ano. Mais votado de Goiânia, sim. Mas ele não tinha projeção e não era muito conhecido. Ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno. E chegamos no segundo turno e fizemos bonito. A diferença não foi muito grande. Mas lembre-se, nós enfrentamos... Não foi o Mabel. Se tivesse sido apenas o Mabel, o nosso adversário, pode ter certeza. Nós teríamos vencido. Mas nós enfrentamos o sistema, o governador do Estado, que usou toda a máquina pública contra os adversários. Nós enfrentamos compra de voto com 50 mil cestas básicas. Nós enfrentamos o uso da estrutura do Estado. Nós enfrentamos uma imprensa comprada, que todos os dias elogiava o outro candidato em detrimento do nosso candidato. Nós enfrentamos o PT. Quem elegeu o Mabel foi Caiado e o PT. Pare para pensar. Curioso isso, né? Quem elegeu o Mabel foi Caiado, PT e Alexandre de Moraes. Eles ficaram tão desesperados que tiveram que colocar até mesmo o Alexandre de Moraes no jogo para apoiar e ajudar e dar um empurrãozinho ali no Sandro Mabel. Então vamos lá. A extrema esquerda, o PT, a imprensa. Enfrentamos a coação, a intimidação do funcionário público, tanto da prefeitura quanto do Estado, obrigando essas pessoas a panfletar, a servir de cabo eleitoral, a levantar bandeira. Enfrentamos toda uma máquina. Todas as figuras da velha política, inclusive da administração do Rogério Cruz, apoiando o grupo do Caiado e do Sandro Mabel. Sim, foi impressionante o fato de nós termos sequer sobrevivido a tudo isso. Mas sobrevivemos. E agora a mensagem mais importante. Hoje existe de verdade uma direita em Goiás, uma direita em Goiânia. Hoje existe pessoas, representantes políticos ou pessoas da política que realmente escutam a população, que não estão ali por um projeto de poder, mas sim um projeto de mudança, um projeto de restauração. Então nós não saímos derrotados dessa. Na verdade, nós saímos vitoriosos. Eu disse para o Fred uns dias atrás, qualquer que seja o resultado, a gente já ganhou. Chegamos em primeiro, primeiro turno. E agora, no segundo turno, eu sabia que seria muito difícil, afinal de contas, com certeza. O PT ia se juntar ao Mabel e ao Caiado. Eu só não sabia que eles iam também pedir ajuda para o Alexandre de Moraes. Mas fizemos bonito. Tenho orgulho, tenho orgulho. As mudanças na política, elas não acontecem apenas em um ano, em um período eleitoral. Elas levam muito tempo. E aqui, nós aceleramos um processo de mudança que levaria décadas e em alguns anos. Chegamos em segundo lugar. 44% dos votos no Fred Rodrigues, na direita. Lembrando, Caiado fez campanha para o Mabel mais do que o próprio Mabel. Então, fica difícil dessa maneira. Mas, de qualquer forma, isso não é só em Goiânia. No Brasil inteiro, as coisas estão mudando. As pessoas estão acordando. E, dessa vez, o sistema entrou em desespero. Teve que até mesmo comprar voto, usar estrutura, comprar imprensa, comprar institutos de pesquisa, coagir funcionários públicos e... pedir um empurrãozinho do Alexandre de Moraes. Mas nós não vamos nos abalar, vamos continuar seguindo em frente, porque o que a gente luta é uma renovação no nosso país, começando nas nossas cidades. Um beijo no coração. Muitíssimo obrigado a todos que acreditaram nesse projeto. E a gente vai seguir em frente. Pode ter certeza que a gente vai conquistar cada vez mais território. Um abraço.